Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o primeiro resultado da operação que está praticamente dentro do portfólio, mas ainda não está, a Cogna. A gente tem ali uma operação, a empresa de educação, mais relevante ali o ensino superior, a Croton, a plataforma de ensino avasta, também com uma relevância considerável, e a gente tem também o ensino básico ali, através da Saber, e novas vertentes de crescimento, que nesse vídeo especificamente não tem muito a comentar. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente no terceiro trimestre de 2021, a primeira análise que a gente fez deles, após esse negócio todo do Covid, aqui embaixo está a análise, essa do terceiro trimestre de 2021 é bem importante. Eu assistiria também a do quarto trimestre, dado que vem a confirmação do processo, justamente fixando o CERN, não vou ficar passando o CERN todo da tese aprofundadamente, porque não faz sentido ficar repetindo todo o trimestre a mesma coisa. Aqui, um acompanhamento para garantir a sequência do esperado, que veio a acontecer, da decisão de investimento já está tomada, como dito, CERN SPAR, o estudo mais constante, vai entrar no portfólio, aí o timing a gente vai ver. A abertura com a operacional da Croton, a parte mais relevante da operação, a gente vê um aumento na base de alunos, aceleração na captação, e tudo isso acompanhado de uma redução da evasão média, a gente tem ali um deltamento no EAD, mas mesmo assim, um andamento, estamos ainda num momento de cenário bem pesado, bem pressionado, bem positivo o andamento dado o cenário. A queda no custo de aquisição dos clientes de uma operação ainda com polos ali, com baixa maturidade, 41% dos polos com menos de um ano, nos coloca em um cenário operacional com uma derivada bem positiva, um movimento de crescimento bem positivo. Isso com controle sobre inadimplência e cobertura saudável dos recebíveis. Então, todos os fatores que vêm justamente a corroborar o que foi comentado no terceiro trimestre e no quarto trimestre do ano passado. Receita operacional líquida com queda aqui da Croton, mas com a segunda derivada positiva, então uma queda cada vez menor, estamos indo para um ponto de retorno do crescimento muito provavelmente. A margem ebítida com evolução bem positiva, a primeira abertura, então operacionalmente a operação está bem, a primeira abertura da Croton Média a gente tem aí na tela, aquele resultado ali, um delta menor do que um quarto da operação, mas alinhada com guidance, que deve ter maior força no segundo semestre, com mais ocupação da área. Não é o foco, mas é uma frente interessante para a expansão das operações. A evolução contínua da VAS está na tela, está para o pause de acordos com outras escolas e escolas na base deles e por aí vai, crescimento contínuo. Receita líquida com todas as aberturas, para quem quiser, granularidade de cada pormenor de subscrição, não subscrição e por aí vai, eu não vejo por que ficar aprofundando aqui. O ebítida com evolução na margem, que volta a reforçar, mostra a continuidade da evolução positiva dessa operação saindo ali da pandemia. A Sabia com resultado menos positivo, mas definitivamente é uma operação bem menos relevante aqui. Foi justificada essa queda no resultado com sazonalidade, mas eu propriamente não vejo qualquer sentido nisso, dado o caráter de comparação year-on-year, verso o mesmo período do ano passado. Então assim, a sazonalidade na minha cabeça não casa muito, mas independente disso, só para deixar claro aqui que eu não comprei essa balela, mas assim, não é provavelmente a parte mais relevante e de qualquer forma preocupa zero aqui, só para a gente ter noção de como isso está indo. Um pedaço da operação e operacionalmente delta negativo nesse momento não é provavelmente algo que me incomode. Enquanto o carro estiver andando, se tem parabrisa caindo, não é propriamente a questão aqui, dado o preço do ativo. No consolidado, fazendo ali apples to apples, ou seja, de uma forma comparativa, excluindo ali as partes vendidas que estavam operacionais no mesmo período do ano passado, a gente tem uma evolução da receita líquida em 6,4%, verso o mesmo período do ano passado, 23,9% no EBITDA, com forte melhoria da margem, que vai a 34,1% versus 29,3%. O lucro líquido ajustado atinge 55 milhões, não é o foco, mas é algo positivo, a gente está aqui comemorando qualquer vitória, então assim, é mais um indicativo de andamento na direção certa. E o mais relevante, na minha visão, geração de caixa operacional menos o investimento ali, para não ficar parado no tempo, positivo em 178 milhões, dando tranquilidade justamente na continuidade do andamento dessa operação. Isso tudo com uma alavancagem controlada em 2,15 vezes dívida líquida sobre EBIT, não é nada próximo dos covenants, nem nada que preocupe, não vejo como problema. E o caixa cobrindo com folga o curto prazo, que me dá mais tranquilidade ainda até o retorno a uma melhor posição da operação e maior normalidade. Está finalizando? Não tenho qualquer interesse em pilhar o guidance e expectativas aqui, ficar falando, ah, eles esperam, X, eles esperam Y, o que eu vejo da operação até o momento, a realidade da operação me deixa bem confortável, eu não preciso do conto de fada por trás para ficar fantasiando em cima do negócio. Vejo como uma boa opção no setor de educação, especialmente nesse preço ridiculamente descontado que se encontra nesse momento, pelo desespero generalizado. Será aberta a posição, a decisão está tomada, o momento vai levar em conta o custo de oportunidade versus restrição segmentária do portfólio, qualquer movimento, como sempre, como o de hoje, por exemplo, do Banco Pan, vai ser informado pelos 300 maneiras que eu jogo no canal, como sempre. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, grande chance de amanhã a gente ter mais uma análise e com certeza teremos o Componetez. Estou ficando um pouco cansado essa semana, mas devo continuar carregando aí, tá, galera? Valeu, abraço, beijão! Tchau! Tchau!